Olá, eu sou a Catarina Aguiar, colaboradora da Projetou, e estou aqui hoje para falar sobre Arte Novo na arquitetura com um guia completo. O vídeo é referente ao texto do blog e o link dele de todas as outras redes sociais da Projetou vão estar disponíveis aí na descrição do vídeo. Antes de começar, não esquece de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal, pois toda terça e quinta saem novos conteúdos aqui, que vão te ajudar na carreira de arquitetura, engenharia e design de interiores. Esse vídeo está estruturado da seguinte maneira, quando surgiu o Arte Novo, quais são as características na arquitetura, Arte Novo na Europa e no Brasil, e como adotar em projetos contemporâneos. O Arte Novo, também conhecida como Arte Nova, consiste em um movimento que originou um estilo internacional arquitetônico e de artes decorativas que se manifestou na Europa entre o final do século XIX e o início do século XX, e impactou significativamente a arquitetura e o design de interiores, sendo importante ainda para o surgimento do design gráfico. O emprego das linhas assimétricas e formas naturais, tais como flores e folhas, são algumas de suas principais características. Dessa forma, esse estilo arquitetônico surgiu influenciado por outros estilos da época, evoluindo com o passar do tempo, o que lhe atribuiu popularidade no mundo inteiro. Desse modo, o Arte Novo segue influenciando o design de interiores e continua sendo amplamente utilizado nos mais diversos tipos de projetos arquitetônicos até os dias de hoje. Por esse motivo, é importante que os arquitetos conheçam esse estilo arquitetônico e saibam utilizá-lo para compor os seus projetos. Para isso, é preciso entender como ele evoluiu ao longo do tempo e quais são as suas principais características, a fim de compreender como esse estilo pode ser empregado nos diferentes projetos arquitetônicos. O Arte Novo se manifestou originalmente na Europa, inicialmente na França, durante o final do século XIX, quando o mundo atravessava a Segunda Revolução Industrial, 1850 a 1945. A Arte Nova foi inspirada em um outro movimento surgido no mesmo período, o Arts and Crafts, sendo este fundamentado na relação entre o trabalho artesanal coletivo e o trabalho industrial. Durante a Revolução Industrial, a burguesia europeia almejava dominar uma linguagem arquitetônica e decorativa que se parecesse mais consigo, demonstrando a sua influência. Nesse contexto, nasce o Arte Novo, compreendendo decoradores e artesãos que faziam uso dos novos tipos de materiais e técnicas em suas obras, ao mesmo tempo que incorporavam os desenhos propostos pela industrialização. Essa mudança trouxe inovações, sobretudo, para a decoração interna, a qual os objetos e itens decorativos passaram a ser produzidos, valorizando formatos ornamentais, cujos detalhes eram planejados de maneira minuciosa, transformando o trabalho artesanal em arte propriamente dita. O movimento começou a perder força com o início da Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, sendo abandonado para dar espaço ao início que viria a ser o modernismo, que se caracterizava por ser mais econômico, ágil e racional. O movimento do Arte Novo surgiu rompendo com todos os padrões artísticos anteriores, os quais se caracterizavam pelas proporções harmoniosas que prezavam pela simetria absoluta. Nesse sentido, este estilo se inspira fortemente nas formas orgânicas da natureza, isto fica claro através do emprego de linhas curvilinhas e fluidas que não obedecem a um padrão definido, além dos formatos inspirados por flores, folhas e outros elementos naturais. Ao mesmo tempo que rompia com padrões anteriores, o Arte Novo se preocupava com a utilização de materiais considerados inovadores para a época, sendo estes o vidro e o ferro, que eram amplamente utilizados em obras industriais. Apesar disso, a Arte Nova prezava pela valorização do trabalho manual e artístico. Porém, diferentemente do Arts and Crafts, a Arte Nova abraçava a industrialização e seus avanços tecnológicos, as unindo com o trabalho artesanal. Isso pode ser percebido através da produção das peças dos mobiliários, que apesar de serem pensadas manualmente, eram desenvolvidas industrialmente. A seguir, as principais características do Arte Novo, uso de linhas curvas assimétricas e refinadas, uso de formatos de flores, folhagens e contornos sinuosos, forte inspiração na natureza, valorização do uso de formas orgânicas, valorização de um design extravagante, uso da forma em conjunto com a função, uso de novas tecnologias materiais, como ferro e vidro, inspiração dos estilos barroco e rococó, presença de figuras femininas, exuberância decorativa, formas ondulantes e elegantes, emprego da decoração magistral e excêntrica, influência de gravuras japonesas, emprego de vitrais e mosaicos coloridos, entre outros. Como dito anteriormente, o Arte Novo surgiu na França entre o final de 1890, atingindo seu ápice por volta da década de 1900. Sua manifestação está diretamente relacionada com a Segunda Revolução Industrial, que ocorria na Europa naquele momento, o que o tornou uma vanguarda, que buscava criticar particularidades da sociedade industrial europeia da época. Na França, um dos principais nomes do movimento foi Samuel Bing, que foi o responsável pelo nome dado ao movimento, graças à sua galeria, que era conhecida como L'Arte Novo. Emily Gallet foi outro expoente do movimento e suas obras utilizava a natureza como elemento principal por meio dos sofisticados detalhes em objetos de decoração, tais como luminárias e vasos. Na arquitetura, um dos marcos principais do movimento é o Hotel Gresham Palace, em Budapeste, que possui uma arquitetura rica em elementos característicos desse estilo arquitetônico, sendo estes expressos pela presença de vitrais, mosaicos, ferragens e outros detalhes curvilíneos. Todavia, existem dois nomes primordiais na arte nova que marcaram a arquitetura europeia no período. O primeiro deles é Antony Gaudí, cujas obras arquitetônicas emergiram de forma brilhante e criativa em Barcelona, na Espanha. Gaudí utilizava com frequência em seus trabalhos materiais característicos do movimento, sendo estes o ferro, vitrais e cerâmicas unidos a formas orgânicas inspiradas na natureza. Um de seus projetos mais marcantes dentro desse estilo é a Casa Milá, cuja fachada repleta de ondulações que demonstra a exuberância do movimento. Outro importante projeto realizado por Gaudí, que tem ligação com o movimento da arte nova, é a Sagrada Família, que até os dias de hoje se encontra em fase de construção. O segundo nome que marcou o Arte Novo, na arquitetura europeia, foi o de Victor Horta, cujos projetos realizados na Bélgica contavam com o uso de novos materiais industriais, como ferro, madeira e vitrais, sendo ricos em características do movimento. Uma de suas obras arquitetônicas mais marcantes é a Casa Tassel, a qual rompeu com todos os padrões clássicos para a construção de residências belgas na época. Seu interior possui uma rica decoração marcada por elementos curvilíneos rebuscados. A Casa Van Rivelde é outra obra que exprime os aspectos mais marcantes do Arte Novo. Esta possui uma fachada construída com materiais como aço e vidro, considerados inovadores para a época. O movimento Arte Novo chegou ao Brasil ainda no final do século XIX, sendo fortemente influenciado pela sofisticação e características da bela época. A ascensão do Arte Novo na arquitetura brasileira manteve todas as suas características originárias, contando com o emprego das formas curvilíneas e com uma decoração ornamental abundante e sofisticada. A primeira obra construída no Brasil com as características do Arte Novo foi a edificação Vila Penteado, projetada pelo arquiteto sueco Carlos Ekman, em 1902. Esta obra consiste em duas casas integradas, possuindo dois pavimentos e mais de 60 ambientes, construídas com o intuito de abrigar duas influentes famílias paulistas. Outra edificação conhecida por empregar este estilo arquitetônico é o Teatro Amazonas, cuja construção foi finalizada por volta de 1896, sendo o projeto de autoria de Antônio José Fernandes Júnior. Considerado o cartão postal de Manaus, o teatro se destaca pela imponência e sofisticação e pelo uso de materiais arrojados, apresentando também, em sua concepção, um estilo renascentista. O viaduto de Santa Ifigênia, em São Paulo, é mais uma conhecida obra do Arte Novo brasileiro. Este projeto teve sua execução entre 1910 e 1913, sendo projetado por Júlio Michelli. Dentre suas características mais marcantes estão o fato dela ser construída predominantemente por ferro, um material característico deste estilo arquitetônico, além do uso de formas sinuosas que remetem à natureza. Agora que já vimos quais as principais características do Arte Novo e algumas notáveis obras na Europa e no Brasil, podemos entender sua importância e como todas essas características podem ser empregadas em projetos contemporâneos. Para isso, preparamos algumas dicas fundamentais que auxiliam na adoção desse estilo em projetos arquitetônicos e de interiores. Visualmente, a fachada pode ser considerada a parte principal de uma edificação. As características presentes do Arte Novo que podem ser aplicadas dos projetos de fachadas são o emprego de linhas sinuosas e de elementos que permitam a alusão à natureza com detalhes que se assemelham a flores e folhagens. Também podem ser utilizadas portas e janelas em formato de arcos, gradis, em varandas e sacadas, em ferro forjado, em tons de prata, dourado ou preto. Assim como dito ao longo do vídeo, o Arte Novo utiliza materiais industriais como o ferro, o vidro e a madeira. Além deles, os ladrilhos também são característicos, podendo ser utilizados tanto em fachadas quanto em revestimentos internos, como os pisos, bancadas e paredes. Para compor o design de interiores ao Arte Novo, busca-se usar uma cartela de cores mais neutras com tons suaves que variam de verde, mostarda, marrom e bege. Usualmente nos ambientes, também podem ser usados papéis de parede com estampas florais que remetem à natureza. Caso o projeto tenha mais de um pavimento, é interessante pensar em escadas curvas de madeira ou ferro, cujos corrimãos sejam ornamentados por formatos de arabesco e flores. No projeto de iluminação, também são utilizadas as luzes mais naturais e com tons mais neutros. E o mobiliário que adota o estilo da Arte Nova costuma ser muito ornamentado, com um design sinuoso e que remete a formas e elementos naturais. Geralmente são usados os mais diversos tipos, como gaveteiros, mesas de cabeceira, cadeiras e outros móveis com estética antiquada. Além de todas essas dicas, é interessante pensar em combinar a estética do Arte Novo com outros estilos arquitetônicos, como o neoclássico, por exemplo. Então, para concluir, ao longo desse vídeo, foi possível entender o que é o Arte Novo, suas características principais e sua importância para a concepção atual das artes, arquitetura e design. Vimos por meio de alguns exemplares arquitetônicos na Europa e no Brasil, algumas características adotadas por esse estilo arquitetônico que podem ser utilizadas em projetos contemporâneos. A finalidade desse vídeo é auxiliar o entendimento a respeito sobre a Arte Novo, abordando alguns de seus aspectos principais e orientações básicas que podem ser empregadas em projetos arquitetônicos. Se você quer saber mais a respeito do Arte Novo e de outros estilos arquitetônicos, entendendo como eles moldaram a história da arquitetura e como podem ser aplicados em projetos contemporâneos, a Projetor disponibiliza cursos voltados para a composição do design de interiores e decoração residencial, especialmente para você. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por quem assistiu até o fim e até a próxima!